Música Bom dia, o Diário de Coimbra está em Oliveira do Hospital a iniciar a terceira ação do roteiro pela região. Estamos em Oliveira do Hospital que abre o território da CIMA Região Coimbra. Estamos agora aqui com o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo. Sr. Presidente, o que é que a Oliveira do Hospital tem para oferecer este fim de semana e durante, portanto, o resto do verão? Então, bom dia. Vamos lá abrir a rota na CIMA de Coimbra, aqui a partir da Oliveira do Hospital. Este fim de semana há muitas coisas para fazer em Oliveira do Hospital, fruto da dinâmica associativa, nas várias localidades, nas várias freguesias. A título de sugestão temos na zona do Val do Alva e do Val do Alvoco temos o Festival de Gastronomia a Tascar. As Tascunhas, os petiscos no espaço da rua, em Aldeia das Dez, uma das aldeias de Xisto, em porta de entrada norte da rede das aldeias de Xisto. Temos um festival, temos as festas do Rio Alva, em Penalva de Alva, que animam. Temos também um festival que é o Alma Brava, um festival jovem, aqui junto à Nacional 17. São tudo sugestões, para além de um conjunto de festividades que se celebram nas várias freguesias, que dinamizam a vida das nossas vilas e aldeias e trazem muita gente de fora que vem revigorar. Depois temos que pensar, estamos em período de estival, em período de verão, há calor, as praias fluviais, as praias fluviais no Rio Alvoco, Alvoco das Várzeas, junto à Ponte Medieval. Temos a Praia Fluvial de Sangião, ali no Val do Alva, junto à Serra da Estrela. Temos a Praia Fluvial de São Sebastião da Feira e a enorme Praia Fluvial de Avô, ali na confluência do Val do Alva com a Ribeira de Pumares. Uma praia de grandes dimensões, com ótimas condições, ao nível das infraestruturas. Temos os percursos pedestres, os caminhos de Xisto, a Rota das Levadas também a Alvoco, no âmbito da renda das aldeias de montanha. Temos a grande Rota do Alva, que atravessa o Alva, daqui até Penacova, que dá para desfrutar, portanto, a pé ou de bicicleta. E depois temos os aspectos monumentais. Visitar a Igreja Mossara de Lourosa, uma igreja com 1112 anos, anterior à nacionalidade portuguesa. A possibilidade de visitar também, quem está em Avô, visita o Castelo de Avô e desfruta das vistas sobre o Val do Alva. A possibilidade de vir ao Mirador ou à entrada de Avô. Também visitar um caso único que temos aqui no interior da região de Coimbra. O Centro Interpretivo das Ruínas Romanas da Bulbadella e o Museu Municipal Dr. António Simões Seraiva. Uma viagem pela história, a começar pelo período da romanização, ali ao lado com o Museu do Azeite. Um dos melhores museus, se não o melhor museu da Europa, temos que dizer com orgulho, ligado ao processo produtivo ao longo dos milénios da produção de azeite. É um exemplar único do ponto de vista arquitetónico e também do conjunto do espólio. E depois visitar aqui, aqui já ao lado, a Capela dos Ferreiros. Como dizia Miguel Torga, quem quiser conhecer a Idade Média, quem quiser conhecer o Gótico, é vir à Capela dos Ferreiros, aqui ao lado, aqui no centro de Oliveira do Hospital. A possibilidade de ir ao encontro do Açudo da Ribeira, a Norte, um espaço lindíssimo, desfrutar daquela queda de água natural, desfrutar dos percursos envolventes. E depois, isto parece muito gasto de energia, andar de um lado para o outro e ter a oportunidade de desfrutar da nossa gastronomia, da nossa carta gastronómica. Os vinhos do Dão estão muito na moda, o encruzado hoje é muito apelativo. Associar a gastronomia e os vinhos, de facto, em Oliveira do Hospital é uma ótima conjugação. E depois temos tudo aquilo que se espraia ao longo dos meses de agosto e setembro. Temos ainda a Festa das Vindimas em setembro, o Festival das Bolas e dos Bolos, pão e bolas. Quando é o Festival das Bolas? Será no último fim de semana do mês de agosto. No último fim de semana do mês de agosto, a produção de pão, a cozedura do pão em forno tradicional, num festival popular muito interessante. Também em Oliveira do Hospital mesmo? No Seixo da Veira, a Norte, junto ao Mondego, junto ao Mondego, daquele de lado de Oliveira do Hospital, que confina com a região de Viseu e Dão Lafões. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, razões mais do que suficientes. Para além da Festa das Bolas e dos Bolos, quero-lhe também deixar a nota do Festival das Sopas, também depois do Festival da Festa da Castanha em Aldeia das Dez e da Festa do Porco e do Enxido. Isso já mais para o inverno? Isso mais para o período de setembro ou outubro e, portanto, há muito para vir e descobrir e Oliveira do Hospital, e acima de tudo, desfrutar devagar, desfrutar com gosto, porque Oliveira do Hospital, como o nome indica, é terra hospitaleira, terra do bem receber e há muito para desfrutar e há muito para relaxar e para criar bem-estar. Aliás, o que é que nós queremos no verão é relaxamento, descontração. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, razões mais do que suficientes para aproveitar a hospitalidade do Conselho de Oliveira do Hospital.